Fábio Costa, do Observatório da TV, pergunta aqui para o Acerto Ocaia, e aí Edu, Cezinha e Davi, há alguma ideia de fazer o Acerto Ocaia com Anonymous? Cara, eu acho que, como a gente foi muito bem sucedido nessa primeira temporada com famosos, eu acho que a tendência é a gente continuar fazendo com famosos. Mas, quem sabe a gente não pode fazer uma edição com Anonymous? Enfim, não sabemos ainda, mas com os famosos rendeu muito, vai render muito meme, enfim, foi muito mais divertido. E acho que tem uma situação também com os famosos, que a gente vai ter oportunidade de ver os famosos de uma forma que a gente não viu ainda, seja por conta das respostas, seja por conta do medo da queda, seja por conta da emoção, porque teve gente chorando por conta de história de vida que trouxe no palco. Então, acho que é bem interessante conseguir ver esses famosos de um outro ângulo, de uma outra ótica que o Acerto Ocaia vai trazer. É um game, é diversão, então pode esperar de tudo, como diz, tudo pode acontecer. E é o diferencial dessa versão do formato, que já foi feito outras vezes, e em vários países, é um formato que é feito em vários países, mas esse é o diferencial nosso, dessa vez, que é com famosos, com 11 famosos diferentes a cada semana. Essa é uma pergunta também da Patrícia Marques, da Itatiaia. Se teve algum famoso que te surpreendeu, Tom e a vocês, os diretores, durante a participação no game show, seja pelo raciocínio lógico ou por alguma situação inusitada? Se sim, detalhe para a gente como foi isso. Sem dar spoilers, sem falar. Pode até falar quem foi. A gente foi muito surpreendido por vários famosos, mas não dá para a gente ficar entregando. O jogo rolou, a disputa foi boa. Às vezes, o jogo está acontecendo, o Tom está coordenando, e ele é um mestre de cerimônias desse jogo, o apresentador, então ele tem que controlar o ritmo disso. E a gente se surpreendia. Precisamos trazer mais perguntas para esse desafio. O jogo está bom, vamos dificultar um pouco, o nível vai dificultando e os famosos representaram, eu diria. Tom, o que você acha? Sem dúvida. A gente vai ter grandes surpresas, porque a gente vai ver participantes ali aparentemente desligados, mas quando o cara ia para o centro como líder, o cara não errava uma. O cara conseguia responder perguntas complexas, e eu estou falando de cara, homem e mulher, que estavam ali no centro do palco. Então, é surpreendente a gente descobrir que os nossos famosos, as nossas celebridades, têm também essa capacidade cultural. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, e que eu sempre falei no programa, vocês vão ver, é a família brasileira participando em casa desse programa. porque é um programa que insulta você, que é telespectador, a responder as perguntas até mais rápido do que quem está lá no fogo. Então, existe essa emoção também da família estar reunida e disputando dentro de casa, concomitantemente, interagindo na hora com o programa. Isso é muito legal. Exato. E, assim, são perguntas que não são impossíveis de serem respondidas. Quem está em casa vai falar, ah, eu sei, mas é que o nervosismo ali da pessoa que tem 30 segundos para responder uma pergunta, as perguntas são no estilo jogo da forca. Então, vêm algumas letras acesas e as outras estão apagadas, você tem que completar qual é a palavra. Todas as respostas são palavras. Então, quem está em casa, que está em casa, tranquilo, vai saber responder, porque são perguntas simples, às vezes o enunciado da pergunta complica um pouco, e a resposta é muito fácil, você fala, poxa, eu sabia. Todos, a maioria, acho que 99% dos que caíram falavam, poxa, eu sabia, só que na hora me deu um branco. Então, foi a frase que a gente mais ouviu durante todas as gravações. Poxa, é claro que eu sabia, mas na hora você tem 30 segundos para responder ali e não vem a palavra. Gilson, só para complementar, a própria dinâmica do jogo faz com que os próprios artistas se surpreendam com os próprios artistas, porque o participante que está no centro, que a gente chama de líder, ele tem que escolher com qual outro participante daquele círculo ele vai duelar. E esse duelo só termina quando um dos dois caem no buraco. Então, é da responsabilidade do participante que está no centro olhar para a cara de todos os seus concorrentes e, através do seu critério, seja ele qual for, escolher com quem ele vai duelar. E parte das vezes, se não a maioria das vezes, eles tentam escolher aquelas pessoas que eles tendem a achar que eles vão ganhar. E nem sempre eles ganham, e às vezes o líder vai para o buraco. E a pessoa que derrubou o líder acaba ocupando o lugar da liderança. Como diz a campanha, é um programa que é tudo, menos previsível.